Fala, galera! Muito bom dia, muito boa tarde, boa noite, boa madrugada para quem está aí caindo dentro, estudando. Eu sou o professor Arthur Damasceno e estou aqui hoje para conduzi-los na correção de questões da Banca FCC. Legal? Estou aqui me sentindo um privilegiado por ter recebido o convite dos exímios professores Marcão e Renato Oliveira. E a gente hoje tem essa missão, essa missão de resolver questões, questões sobre vários temas do direito constitucional. Mais uma vez, eu sou o professor Arthur Damasceno, direito constitucional hoje é a nossa brincadeira. E vambora, galera! Vamos começar porque a nossa brincadeira é séria hoje, né? Então nós temos aqui já a primeira questão, vamos fazer a leitura, estabelecendo aí quais são os dispositivos constitucionais que dão amparo, que abarcam todo esse questionamento, para a gente trocar uma ideia legal. Faz a leitura comigo, diz o seguinte, ó. Diante do previsto na Constituição Federal, súmula vinculante do Supremo Tribunal Federal sobre a competência dos municípios para legislar sobre determinada matéria. Show de bola! Só esse anunciado aqui já basta para a gente trocar uma ideia em relação ao Instituto da Súmula Vinculante. Primeira coisa, eu preciso que você faça a anotação. A súmula vinculante nós encontramos no artigo 103A, 103-A. Pois é, é um dispositivo diferente, né? Essa numeração 103A, justamente por termos a súmula vinculante. Uma novidade no texto constitucional, uma inserção oriunda da atuação do Poder Constituinte derivado reformador, que em 2004, com a emenda constitucional 45, trouxe para a gente. E o interessante é que nessa questão a gente já verifica a nova cara da FCC. Antigamente, nós tínhamos aquela banca que informalmente era chamada de FCC, Fundação Copia e Cola. Pois é, de dois anos para cá, a gente já tem uma banca bem diferente, né? Uma banca que traz em suas alternativas muito conhecimento doutrinário em determinadas questões, muita orientação jurisprudencial. E essa primeira questão já está mostrando isso para a gente. Bom, primeira coisa. Falar que as súmulas são, na verdade, atributos dos tribunais, né? Sejam eles de segunda instância, sejam eles tribunais superiores. Súmulas que nascem justamente para pacificar a interpretação de dispositivos legais, dispositivos até mesmo da Constituição, dispositivos que justamente em decorrência de julgamentos, em determinados momentos apresentam interpretações divergentes. Como, por exemplo, imagine você uma lei federal, um determinado dispositivo, quando julgado por determinados juízes, nós temos uma interpretação X. Quando julgado por outros juízes, temos uma interpretação Y. Bom, é razoável percebermos que toda lei nasce para ter uma única interpretação, ok? Mas perceba mais, os magistrados, eles têm autonomia funcional. Eles julgam conforme a convicção, a conveniência de cada um deles. E justamente por conta dessa autonomia funcional, razoabilíssim que determinado dispositivo de lei possa acarretar interpretações divergentes. É nesse momento que vai competir ao tribunal fazer aquela pacificação interpretativa. Melhor dizendo, vai uniformizar a interpretação. para que, daqui para frente, outros julgados que se apresentem com base naquele mesmo dispositivo, esses julgados tenham uma orientação a seguir. Entretanto, quando nós falamos de dispositivos da Constituição, não mais dispositivos legais, é razoável nós lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal é o grande guardião da Constituição. E toda e qualquer pacificação interpretativa acerca de uma divergência em dispositivo da Constituição é o Supremo Tribunal Federal o órgão competente para dirimir, para resolver, para uniformizar. E vou além. Essa súmula vinculante, ela nasce justamente para questões de grande relevância. Questões que podem, justamente, se porventura não atendidos, trazer eventuais prejuízos gigantes ao exercício jurisdicional e até mesmo à atuação da administração. Quando nós falamos de súmula vinculante, diferente das demais súmulas, as súmulas interpretativas, a súmula vinculante, o próprio nome diz, vincula. O importante é que você, quando fazendo uma questão como essa, não se esqueça que a súmula vinculante, que vai ser editada pelo Supremo Tribunal Federal, ela vincula todos os demais órgãos do Poder Judiciário, todos aqueles que estão abaixo do Supremo, e também vinculará a administração direta, a administração indireta, qualquer que seja a esfera de poder. Seja a esfera federal, esfera estadual, esfera municipal, olha aí a nossa questão falando de município, e a esfera distrital. Tome mais um cuidado. A súmula vinculante não vincula o poder legislativo. E sabe por que é importante você guardar isso no teu coração? O poder legislativo, ele tem a função típica de legislar, a chamada função legiferante. E se porventura o Supremo Tribunal Federal, no âmbito de interpretação, vinculasse o legislativo, que legisla, o Supremo simplesmente estaria insurgindo, ou até mesmo usurpando, competência típica, função típica do nosso legislativo. Não é razoável. Lembre mais que, se nós temos uma determinada interpretação divergente, isso provavelmente aconteceu em decorrência de uma atuação negligente, ou até mesmo descuidada do legislativo, que vai ter o poder de corrigir. Se a súmula vinculante vinculasse o legislativo, nós afastaríamos deste poder a capacidade de corrigir. Então vamos resolver isso aqui? Presta atenção. Súmula vinculante única e exclusivamente editada pelo Supremo, quando tratando de dispositivos constitucionais que estejam gerando divergências interpretativas. Uma súmula que vincula, mas não vincula todo mundo, vincula os demais órgãos do Poder Judiciário, a administração direta, a administração indireta, qualquer que seja o ente da federação. Tá tranquilo? Então vamos agora olhar para as nossas alternativas, depois de toda essa conversa. Olha aqui, vem comigo. Letra A. Deixa eu sair da frente para você também fazer a leitura. A letra A diz que essa súmula vinculante terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário, até aqui, perfeito? E a administração pública direta e indireta, sensacional, nas esferas federal, estadual e municipal, desde que aprovada, mediante decisão de, no mínimo, oito de seus membros. Galera, aqui, ó, legal isso aqui, né? Falou de oito dos seus membros. E aí a gente precisa lembrar que quando lendo lá o artigo 103A, esse dispositivo que versa sobre a súmula vinculante, ela é, sim, editada, ela é, eventualmente, revisada ou até mesmo cancelada, tudo isso pelo Supremo Tribunal Federal, mediante decisão de dois terços dos membros do Supremo Tribunal Federal. E quando nós olhamos para os dois terços do Supremo Tribunal Federal, chegamos aos oito votos. É justamente o que está aqui, ó. Ela vai ser aprovada mediante a decisão de, no mínimo, oito de seus membros, os dois terços dos onze ministros do STF. A letra A está muito bonita, né? Mas a gente vai examinar as demais alternativas. Essa aqui, eu já sei que é o meu gabarito. Mas vamos avançar? Vamos ler a letra B. Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e a administração pública direta e indireta, muito legal, nas esferas federal, estadual, municipal, ok, desde que aprovada mediante decisão da maioria absoluta. Opa, já vi a falha, tá vendo? E olha, é um outro cuidado que muito candidato não tem. Tome muito cuidado. Quando nós temos essa fração, dois terços, em alguns outros momentos, três quintos, sempre quando a votação está condicionada a uma fração, essa maioria não pode ser chamada de absoluta. Em sala de aula, a gente muitas vezes vê essa falha. Muitos candidatos, muitos alunos entendendo quando a fração ser essa maioria absoluta. Não, não, não. Quando você verificar uma fração numa determinada deliberação, a maioria deve ser chamada de qualificada. Toma cuidado. Atuou. Eu tenho uma dificuldade danada em entender o que é maioria absoluta, o que é maioria simples, e agora você está trazendo para mim essa maioria qualificada, que é uma novidade. Como é que eu faço? Bom, olha para mim, presta atenção, e se você não conseguir guardar, volta para entender fazendo teus cálculos. A maioria absoluta, ela vai ter sempre como base de cálculo o número total de membros daquele determinado órgão. Então, vamos usar o Supremo como exemplo. No Supremo Tribunal Federal, eu tenho 11 ministros. O que você vai fazer olhando para esse total de membros? você vai chegar à metade. Teremos 5,5. Mas quando chegando aos 5,5, você vai buscar o número inteiro posterior a essa metade. 11, 5,5 a metade, a maioria absoluta, 6 votos. Está percebendo? Agora, quando nós olhamos para a maioria simples, aqui, eu não me interesso mais pelo número total de membros daquele órgão. Eu me interesso pela quantidade de membros que estão presentes naquela sessão. Então, vamos brincar. Se eu tenho um total de 11 ministros, mas sei que hoje, na sessão, eu conto com a presença de 9 ministros, eu vou pegar essa quantidade de presentes, 9, encontro a metade, 4,5, e, novamente, aplico o número inteiro posterior à metade. Chego ao número 5. A maioria absoluta do nosso STF, 6. A maioria simples vai depender da quantidade de membros presentes. No meu exemplo, 9. A maioria simples se apresentou como 5. A qualificada em 2 terços, base da alternativa que nós marcamos como correta, 2 terços de 11, 8 membros. Está percebendo? Cuidado! É uma questãozinha que atrapalha muito o candidato. Vamos continuar lendo. Olha aqui, a letra C. Eu quero encontrar a falha de todas as alternativas. Deixa eu apagar essa minha linha aqui para que a sua visão seja perfeita. Letra C. Terá efeito vinculante em relação aos órgãos da administração pública direta e indireta? Aqui está lindão, a gente já sabe, mas está falando poder legislativo. Olha aí a nossa conversa introdutória. Olha a falha. Já pode até arriscar. Poder legislativo, não. Mas diz, e na esfera municipal apenas. Olha que loucura. Bem como, em relação aos demais órgãos do poder judiciário, desde que aprovada mediante decisão de no mínimo oito dos seus membros, a maioria foi até legal, dois terços, mas poder legislativo, não. Letra D. Terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos da administração pública direta e indireta e ao poder legislativo? Parei, nem leio mais. Letra E. Será inconstitucional por versar sobre matéria sujeita à representação de inconstitucionalidade perante os tribunais de justiça dos estados? E a letra E totalmente equivocada. Súmula vinculante é a competência do Supremo. Em se tratando de dispositivo constitucional, é o Supremo que vai resolver eventualmente, novamente, uniformizando a interpretação e essa Súmula vinculante vincula o município, os municípios. Tamo junto, gente. Primeira questão, pacote, legal? Nosso gabarito, letra A. Fácil, fácil. 103 A. É a tua avaliação. Avaliação. Vamos partir para a nossa próxima questão? Olha aqui o que a gente tem na próxima outra questão. Lei estadual que disponha sobre questões específicas em matéria de trânsito e transporte. E aí, nós temos as alternativas. Letra A. É incompatível com a Constituição Federal por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, sendo vedado a União delegá-la aos Estados. Olha, gente, eu acho que eu já vou aproveitar essa letra A aqui para a gente conversar. É uma questãozinha ou um assunto que a Fundação Carlos Chagas ama. Competências das unidades da federação e, em especial, as competências da União. Bom, se você quer examinar as competências da União, você vai pegar a tua caneta e já vai anotar aí. Ler do artigo 21 ao artigo 24. Tudo bem? Tudo da Constituição, obviamente. Olha, só não fica muito assustado, porque eu sei que esses quatro dispositivos sequenciais, eles são enormes. Muitos insensos, né? Pois é, eles acabam assustando. Nós temos várias técnicas para que a gente consiga resolver questões de competência. Mas para essa questão vou ser bem específico, bem objetivo. Em momento oportuno, quem sabe, conversaremos sobre essas técnicas para resolver essas questões sobre esse tema como um todo. Bom, aqui o nosso examinador está buscando competência privativa, pelo menos na letra A ela foi citada, né? E eu quero que você já perceba uma coisa. Desses quatro artigos, você vai ter dois artigos que tratam de competências administrativas da União, outros dois artigos que tratam de competências legislativas da União. O que eu quero que você entenda, se dois desses artigos são tarefas administrativas, naquele momento a União estará agindo na administração, estará executando tarefas administrativas. A União na realidade está exercendo políticas públicas. Tudo bem? Agora, os outros dois artigos que versam sobre tarefas legislativas, a União nesse momento está legislando, está editando atos legislativos, está trazendo leis, versando sobre todos aqueles assuntos elencados nestes outros dois artigos. E já que aqui a nossa questão começa em seu enunciado dizendo lei estadual, é evidente que estamos tratando de uma competência legislativa. Tudo legal, gente? Tá, mas eu também preciso lembrar que quando a gente olha para essas duas competências da União, as que são legislativas, artigo 22, competência privativa, artigo 24, competência concorrente, o artigo 22, a competência privativa, nos mostra logo no caput, dá uma olhada aí na tua Constituição, compete privativamente a União legislar sobre. Todos aqueles artigos que são arrolados, melhor, incisos, que são arrolados no artigo 22, todos eles serão legislados única e exclusivamente pela União. Só a União legisla? Eu vou te dar alguns exemplos. Matar alguém é crime? Aí você deve estar aí dizendo, claro, tu tá maluco? Claro que é. Tá, tudo bem, eu sei que é. Mas diz mais, pena perpétua nós temos aqui? Aí você diz, porra, tu claro que não. Tá, mas me ajuda, conversa um pouco mais comigo. Matar alguém é crime? O não haver pena perpétua? Isso só acontece aqui no Rio de Janeiro, de onde estou gravando, aí de onde você está, Minas Gerais, Bahia ou no Brasil inteiro? Ah, no Brasil inteiro, Arthur. Pois é, chegamos à conclusão que legislar sobre direito penal é a união para todo mundo. Os Estados não têm competência para legislar sobre direito penal. Os Estados não têm a oportunidade de editar leis versando sobre esse tema. E olha que eu estou te trazendo apenas um exemplo. O direito penal poderia dizer, se eu ultrapassar as oito horas diárias de trabalho, as quarenta e quatro semanais, farei jus às horas extraordinárias? Aí você está respondendo, Arthur, claro. Mas não apenas eu que estou aqui no Rio, você também que está aí no Acre, no Paraná, no Amazonas, Brasil inteiro. Mais uma vez, estou te mostrando que em matéria trabalhista, legislar sobre direito do trabalho é união para todo mundo. Está percebendo? Estados não têm competência para legislar sobre tal informação. E é nesses momentos que a gente enxerga, são nesses momentos que nós enxergamos as competências privativas ou matérias de competência privativa. Só a união legisla. Tudo bem, gente? Bom, eu já estou te mostrando aqui no enunciado que o nosso assunto é trânsito e transporte. E se você verificar lá no artigo 22, inciso 11, você vai perceber que realmente compete privativamente à união legislar sobre trânsito e transporte. É a união que legisla. É a competência privativa. Haja vista, por exemplo, o CTB, Código de Trânsito Brasileiro, a união legislou. Código este que tem aplicabilidade em todo o território nacional. Ah, então, peraí, Arthur. A letra A, então, está correta, né? Porque se a lei é estadual, olha o que a letra A me disse. que é incompatível com a Constituição Federal por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, sendo vedada a União delegá-la aos Estados. É, trânsito e transporte, você falou que a competência privativa, eu até examinei aqui na minha Constituição, artigo 22, inciso 11, confirmei a sua fala. Posso marcar a letra A? Não faz isso. Não faz isso. Porque ainda que você já tenha conhecimento que legislar sobre trânsito e transporte a competência é sim da União e é a competência privativa, razoável você combinar esse inciso 11 com o parágrafo único do mesmo artigo 22. E no parágrafo único você encontra uma particularidade da competência privativa. Nesse parágrafo único você vai encontrar a seguinte redação. Lei complementar, federal, poderá delegar aos Estados competência para que estes legislem sobre questões específicas mencionadas neste artigo. Em outras palavras, a competência privativa ela é da União. É a União que legisla. Mas a União pode sim, se achar oportuno, delegar competência legislativa para os Estados. A União, ela não tem a obrigação de delegar. Ela pode delegar. a letra A se mostra incorreta justamente quando a FCC no finalzinho da alternativa te disse sendo vedada a União delegá-la aos Estados. Quase certa. Então a gente vai ter que catar a alternativa. Vem, lê mais. Letra B diz que é compatível com a Constituição Federal. desde que haja Lei Complementar Federal, olha aí, que autorize os Estados, olha aí, a legislarem sobre questões específicas da matéria. Caraca, gente, tudo que a gente acabou de conversar. Letra B, teu gabarito. Artigo 22, inciso 11, compete privativamente à União legislar sobre trânsito e transporte combinado com o seu próprio parágrafo único. Lei Complementar da União pode delegar capacidade legislativa para que os Estados tratem de questões específicas desta competência. Tamo junto, gente? Mais uma questão para o pacote. As outras alternativas vão trazer erros incompatíveis com a Constituição Federal por se tratar de matéria de competência legislativa privativa da União, melhor, privativa dos municípios. Município não tem competência privativa. Município tem uma própria competência legislativa. Legislar sobre assuntos de interesse local. Competência privativa, lembre da União. Mais um pouquinho. A letra D. Compatível com a Constituição Federal por se tratar de matéria de competência legislativa concorrente da União. Já sabemos que a competência é privativa. Letra E. Compatível com a Constituição Federal por se tratar de matéria de competência legislativa suplementar dos estados que estão inclusive autorizados a exercer competência legislativa plena na matéria para atender suas peculiaridades na hipótese de ausência de lei federal. Tudo isso que você viu aqui na letra D e na letra E é o que a gente chama de competência concorrente. Na competência concorrente a União legisla, tá? É uma competência legislativa da União mas ela não legisla sozinha. A União na realidade na competência concorrente traz apenas uma norma geral, apenas um parâmetro a ser seguido. Os estados eles legislam também nessa competência concorrente mas os estados trarão normas específicas sobre aquele assunto legislado pela União em caráter geral. Um exemplo para te fazer entender, não te deixar tão perdido é a educação. Educação é um assunto complexo nesse nosso Brasil um estado continental. Perceba, quando a União legisla sobre educação a União edita apenas uma norma geral, apenas um parâmetro a ser seguido. O constituinte trouxe nesse assunto educação a razoabilidade para que os estados também legislassem. Perceba, a União não poderia trazer uma norma específica sobre educação atendendo todo o público brasileiro de uma forma só. Os estados apresentam particularidades. Como a União age, cria apenas uma norma geral, apenas um parâmetro permite com que os estados também legislem sobre a educação atendendo as suas particularidades. Certamente, o estado do Rio de Janeiro, o estado de Santa Catarina, apresentam particularidades distintas daquelas que são oriundas do estado do Acre, Sergipe, Mato Grosso e cada estado vai ter competência para também legislar sem a necessidade de autorização da União. Na competência concorrente, a União legisla com a participação dos estados e do Distrito Federal. Diferentemente da competência privativa, onde somente a União legisla, tendo a oportunidade de delegar se achar oportuno. Tamo junto, gente? Mais uma questão para o pacote. Fechamos. O ritmo está legal. Vamos que vamos. Próxima questão. Olha aí, faz a leitura comigo. Constituição de certo estado ao disciplinar a... Fala, galera. Professor Arthur Damasceno na área de Direito Constitucional. Bom, estávamos juntos agora fazendo algumas questões, né? Pois é. Você quer continuar? Quer mesmo? Então faz o seguinte. Ó, Primeiro, você vai se inscrever no canal, né? Aqui do YouTube, Matemática pra Passar. Primeira coisa que você tem que fazer. Segunda, a descrição desse vídeo completo está aqui, ó. Está aqui, abaixo do vídeo. Dá uma conferida, clica no link, você vai ser remetido para o site Matemática pra Passar, vai tomar conhecimento desse nosso curso completo, a Premunição, Aulão da Premunição, esse aqui em especial TRT Sexta Região, mas trabalhando questões da FCC, questões diversas, 20 questões sensacionais. Tu já pegou o gostinho. E lá no site você vai tomar conhecimento também de alguns outros produtos, algumas outras preparações que o curso está preparando aí com excelência pra que você consiga galgar os degraus de sucesso na tua carreira pública. Beleza? Então tá, ó, de novo, se inscreve no canal, clica no link, vai dar um pulinho lá pra pegar esse nosso curso completo e tomar conhecimento dos demais cursos que nós temos disponíveis pra você. Um grande abraço, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.